M.H.Rap novamente Kakashi, meus amigos esperem por mim Porque eu ainda não morri Eu sobrevivi com a ajuda de uma lenda rara E metade do meu corpo já não tinha ação Ele me disse que seu nome era Uti Hamadah E que eu ajudaria a trazer a salvação Mas algo acontecia no início do fim Quando eu vi aquela cena eu perdi uma parte de mim Kakashi perfurava o peito da minha amada E que eu temia, acontecia, eu via a morte da rim Ali eu tava a vida ao meu lado mais sombrio Aquele golpe que a matou foi o que mais me feriu Naquele momento o mundo se tornou um lugar frio Porque ela me completava, mas já me sinto vacio E minha linha geniuti, desperta o manguequeou Não segurei o ódio, só guardei remorso e mais rancor Pode até chamar reforços, vou dizimar seus esforços Porque nesse mar de cor do meu lado viu, despertou Meu ideal mudou, a fúria me tomou Farei seus túmulos ou não sou obdor Verá o sangue se espalhar, esqueça o tobe e me chame de Uti Hamadah Eu vi com o Kamui, o Pasco da perfeição fundando a Hakadishu Que vivi só pra concluir o plano da lua perfeita Vem a Tishukuyomi Mas onde nosso sensei estava, sempre quando é preciso o rei ele se encontrou culpado O ódio é dor crescente, se alimenta da minha alma E o minato não me casa e é o verdadeiro culpado Eu vou descansar até chegar o dia que nem me vingar E o mundo temer quando vem afeição do ninja mascarado a se rebelar Invocação traga destruição, então vai não me causa se comece a brincar Eu parei no fim da aldeia da folha e quando mais nenhum aldeão sobrar Isso vai ser um massacre, essa é minha vontade O seu filho vai morrer e eu não vou ter piedade Sinta a dor de verdade, eu senti, você sabe A Kushina vai sofrer porque você é um covarde Eles não desconfiam que eu sigo por trás de tudo Fazendo manipulações nível Akatsuki Na quarta guerra ninja usava o merda do Kabuto E reunia o poder que havia nos Jinchurikis Eu revi o Kakashi, aquele maldito Quebrou a única promessa que havia feito comigo Aliás, pra mim você é um mero lixo Que nunca foi capaz de proteger os seus amigos Isso faz o tempo tridimensional, podia absorver o poder da Jubima E tornei o espelho dos progenitores, sendo a semelhança ao Riku do Senin Madara me trai e entenda a verdade após o Zumaki a dizer pra mim Eu só fui usado de mero fantoche pros seus ideais sem cumprir o fim Eu sempre fui teu nem lembrar do passado, só me fez querer outra realidade Um jovem Uchiha com pouco talento que tinha na mente o sonho de Hokage Naruto prometa ser o Nanadaime, Kakashi seu tempo ainda não acabou Agora eu entendo qual é a minha vontade, te entrego meu olho pra o do Susanoo Meu ideal mudou, tudo já terminou E me espere porque o Obito chegou Lembrar me fez eternizar Nossos braços do passado nunca vão se apagar Senti a tristeza sumir O antigo Obito voltou e ele ainda habita aqui Adeus amigo Kakashi No fim fiz a coisa certa, já é hora de partir Meu ideal mudou, Rafuira me tomou Farei seus túmulos ou não sou o Obito Meu ideal sangue se espalha Esqueça o Tobi e me chame de Uchiha Madara Eu vi com o Kamui Um passo da perfeição fundando a Rata Tizuki Vivo e só pra concluir O plano da lua perfeita vem a Tizuki Koyomi Yeah 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 Mhrap novamente Yeah Yeah Eu fui um prodígio de grande destaque Que sempre lutou pelo bem de Konoha Missões sempre foram a prioridade Arranquece o resgar salva das pessoas Eu fui me mostrando ninja de verdade Até que me deram o poder de escolha O terceiro me disse o posto de Hokage Verá o Yondaime no topo da fuga Eles me nomearam o quarto Hokage Ele prometi defender minha vila Temido sabião da velocidade Já presto a ser pai ao lado da Kushina Naquele momento de felicidade Só queria ver o meu filho Naruto Mas surge um shinobi ninja mascarado Com intenção de colocar um vinto A destruição e o calço espalhava Onde Juri que era invocado a vila Rimei o atentado enquanto meu filho chorava Eu me via sendo o alvo do ato daquele ninja Mesmo vulnerável não contive minha raiva Deixei minha família salve Então pute o forte pra cima Como um flash eu fiz frente ao inimigo Na batalha e sua intangibilidade Não podia ser contida Mas eu prometi pra Kushina Que é só a minha vila Que ao defender minha família Nem que isso custe minha vida Meu filho precisa ver o amanhã Ninja mascarado Rasen Correndo como um relâmpago Pinomear e on-dime Não é o fim Hirai Shin Eu sou a velocidade Sim a vila Vai tomar no cu Hacker filho da puta Tomara que morra atropelado A surpresa que eu falei no início do vídeo É o especial de 300 inscritos aqui no canal E o especial vai ser vocês quem decide Vocês ir ou escolher entre o rap do canal Ou um vídeo de todas as mitagens daqui do canal Comentem qual vocês querem É isso tamo junto família Tchau Tchau Tchau